Sexo Verbal Eu erro também Um dia pretendo Tentar descobrir O que é mais forte Não sabe mentir Não quero lembrar Que eu vou também Sexo Verbal Sexo Verbal Sexo Verbal Sexo Verbal No seu quarto Estorca o telefone Pode ser alguém Com quem você quer falar Por horas e horas e horas A noite acabou Talvez tenhamos que fugir Sem você Mas não vou agora Quero ondas e festas Embranças e histórias Somos passados no fim Embranças e histórias Embrança e histórias